Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal, hoje eu vou gravar de noite, justamente gente, porque de noite, de noite não, é, sai de noite, mas é que amanhã de manhã eu vou precisar sair cedo, passar o dia fora, não vai dar pra gravar vídeo de dia, então eu vou gravar o vídeo à noite, ok? Gente, o negócio é o seguinte, eu gostaria de falar pra vocês sobre o seguinte tema, o narcisista como ser precioso, precioso bem entre aspas, tá gente, precioso entre aspas, quando eu fizer a edição do vídeo lá na hora de colocar título, descrição eu vou colocar bem entre aspas, justamente gente, porque não é verdade, o narcisista ele é um ser que causa muita encrenca, O narcisista ele é um ser que causa muito desgosto, muita desgraça, só que ele se pinta como muito precioso É uma coisa muito chata gente, sabe por quê? Porque assim gente, é, o narcisista, ele as vezes não tem um gato a puxar pelo rabo, ele depende dos outros pra sobreviver, as vezes pessoas de meia idade ou até mais dependendo de mãe ou pai idoso De pensão de pai ou mãe idoso Pra pagar contas básicas da casa Ou pega a esposa, ou pega a namorada, ou pega vai saber Deus o que, o ficante, o peguete E enfia na casa do pai e da mãe Se o pai e a mãe tiver uma casa pra eles morarem, melhor ainda Ele vai lá e mora nessa casa Ele não vai ficar fazendo cerimônia, ele não vai ter vergonha de ser sustentado, nada disso Tanto que o sociopata, o narcisista, gente, eles podem até dar presentinhos, muitas vezes com o dinheiro dos outros É, florzinha, é, bombonzinho, mas as vezes ele ganhou de alguém Vamos supor um perfume Vamos supor que ele ganhou um perfume, ou que a irmã dele ganhou um perfume não sei onde, o perfume é feminino Aí dá pra você, comprei pensando em você, mentira Ganhou um não sei de quem, o pessoal não quis mais Ou comprou com o dinheiro, vai saber Deus de quem Entendeu, gente? E é assim, gente, o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte É, apesar de tudo, eles podem ser a maior crenca do universo As vezes você analisa friamente e você fala Caramba, mas essa pessoa ia me dar muito mais trabalho do que vantagem Por exemplo, eu odeio amor Gente, se a gente tivesse continuado a namorar de duas uma Ou eu o traria para casa, o que pra ele seria uma grande vantagem Ou eu iria pra cidade dele, que não é uma cidade tão grande Não tem shopping Ah, mas Sarah, você repara nessas coisas? Tanto não reparo que eu estava disposta a largar tudo na minha cidade pra ir pra dele Não reparava nessa Comércio fecha às seis da tarde Não tem shopping Não tem... Como é que eu posso dizer? Não tem baladinha Deve ter os forrozinhos Sempre tem lugar que tem forrozinho Ou que tem um lugar assim Mas não é aquelas casas de show grande Que você conhece, não Cidade pequena Não tão pequena assim Mas também não é tão grande Tem ali o centrinho comercial, mas é pequenininho Não tem shopping Não tem McDonald's Não tem vida noturna Não tem nada Uma cidade com pouquíssimos prédios, inclusive Na época, pelo menos hoje Eu não sei como é que tá Nunca mais eu fui pra lá Não vou falar o nome da cidade aqui também Tem várias cidades nesse nível de desenvolvimento no Brasil Inclusive eu falo que é no interior do estado X O Brasil tem vários estados Então pode ser em qualquer estado do Brasil Aí não é perto da minha cidade, tá? Não é perto da minha cidade, que é Santos E tem um lance, tá, gente? Pô, você imagina Você larga tudo Você larga a cidade que é razoavelmente grande Que é Santos Gente, uma coisa que eu não gosto aqui em Santos É que além do pessoal ser metido à besta É tudo muito caro Essa cidade é muito cara Tem lugares em São Paulo Que é a capital do estado Que é mais barato que aqui Uma que é comércio Comércio não, desculpa Turismo Turismo Eles arrancam o couro dos turistas, gente É caro É tudo caro Só que tem um detalhe E quem fica aqui o resto do ano? Como é que faz? Né? Eles tiram o couro E é muito caro Tem lugares em São Paulo Que você consegue coisas Muito mais baratas do que aqui E lá em São Paulo Tem mais forma de ganhar dinheiro Do que aqui em Santos Tem, gente Tem aqui em Santos É mais comércio exterior É isso aí São Paulo Tem várias formas de você ganhar dinheiro Mas, enfim Voltando para aquilo Que a gente estava falando Pensa, pô Eu vou largar minha cidade aqui Eu estava disposta a fazer tudo isso Eu não ia titubear e fazer nada disso Ia para uma cidade Que o comércio fecha às seis da tarde Fecha tudo Tipo, sabe aquela cidade Que sete horas da noite E tem mais nada aberto? Então, assim E tem o shopping Não tem um Não tem nada O cara também não era financeiramente estável Tinha uns empréstimos Mas dívida Ela com umas coisas Que eu não vou falar o que é Para me identificar A pessoa física dele Aqui Porra Eu não tinha dívida nenhuma Eu tinha dívida Só com um negócio Que eu estava terminando Já naquele ano Que eu não vou falar o que é Que eu já estava terminando Não é dívida que vai durar anos e anos Porra, meu E aí Eu fico pensando Caramba E esse cara Eu tinha mais estudo que ele E esse cara Que não tem quase nada Que é cheio de mania Também não vou falar Que tipo de mania que é Mas enfim É um tipo de cara Que se faz dizer Coitado na internet Toma cuidado Com os coitados da vez Tá, gente? Porque os coitados da vez Muitas vezes Desprezam os outros Tá? E O que acontece? Poxa Eu ia deixar tudo aqui E o cara ainda fica se fazendo Quer dizer Ele fica se fazendo E além de se fazer Você olha assim Pra ele Forto Com o semblante carregado Aquele ódio Todo aquele ódio Toda aquela raiva Transparece No semblante do cara E você olha pra aquilo E você pensa Poxa Depois que você tá fria já Não é imediatamente Após o término Porque eles fazem Muito love bombing Eles fazem muita loucura Então Se você cair No love bombing Você não vai ter Essa noção Logo em seguida Ao término Um tempo depois do término Quando você já esfriou a cabeça Porra, meu Sabe? É E esse Essa pessoa aqui Cheia de vicissitudes Cheia de defeitos Cheia de De contrariedades Se fazia de super Hiper Ultra Mega Preciosa Importante E Insubstituível Ele Sabe E faz muito De substituível Eu me lembro Quando eu briguei Com o passivo Agressivo Porque ele Disse pra mim Vê se isso é coisa Que se indica Pra qualquer pessoa Que nas minhas férias Eu ia vê-lo E no intervalo Eu ia pegar Umas putas Então Ele falou isso Pra mim Que era a namorada dele Na época E eu Briguei com ele Eu mandei ele Pra aquele lugar E chamei de moleque folgado E mais umas coisas lá Não Se a outra pessoa Fala assim Você tá brincando Com a minha cara? Cadê a câmera escondida? Isso é pegadinha Do malandro? É pegadinha Do João Kleber? Que porra é essa? Né? Ou bloqueio o cara Logo de vez Nem olha mais na cara Do infeliz Gente Eu me lembro Que nessa ocasião Eu quis terminar Com ele Por causa do absurdo Não era só isso Era um monte De outras vicissitudes ali Ele me mandou Uma mensagem enorme Eu já citei aqui Essa mensagem Pra vocês Em outros vídeos Onde ele dizia O seguinte Poxa Eu sei que eu tô Nessa situação Ou seja Desempregado crônico Eu sei que eu tô Nessa situação Eu sei que com a idade Que eu tô Já devia estar diferente Mas Poxa Eu sou um cara legal Aí ele começa A gerar suprimento Pra ele Que é ridículo Também Mas enfim Eu sou um cara legal Eu sou gentil E atencioso Onde que aquela merda É gentil e atencioso Gentil e atencioso Por quê? Porque Mandava presente Gente Presente Eu compro com o meu dinheiro Presente O outro cara Também pode me dar O mesmo que o outro cara Não dê Eu compro com o meu dinheiro É muito mais limpo Um presente comprado Com o seu dinheiro Do que um presente Dado com um chantagem É Porque eu Que é Eu sou gentil E atencioso E me manda uma mensagem Enorme Eu sou gentil E atencioso Não Você não é O cara de E atencioso Não pega puta No resto do ano Não pega velho Não pega Isso não é Gentil e atencioso O cara se gera Suprimento Ele tenta Fazer com que Aquela relação Pareça ser Única Insubstituível Incrível Na fase da terra E por que Que eu percebi isso E por que Que eu quis gravar Um vídeo sobre isso Porque eu estou participando De um grupo de apoio Também não vou dizer o nome Prefiro não dizer o nome Porque não me autorizar Não é segredo Que está ali Não é segredo de estado Não é nada disso Que está ali Eu também não ia citar O nome de ninguém Mesmo que eu citasse O nome do grupo Porém Tem umas Moças lá Tem desde menina novinha Até senhora De tantos anos Que separou Depois de mais de 20 anos de casada Gente Elas falam assim A maioria é mulher Tem homem também Nesse grupo tem homem também Já vi homem lá Mas a maioria Acaba sendo mulher Grupo de relação abusiva A maioria acaba sendo mulher Aí O que que acontece Ela Normal Das moças Falou assim Gente Uma das piores coisas E eu concordo plenamente Assim embaixo As piores coisas Quando você se relaciona Com uma pessoa Destinipe É que A pessoa Se põe como Única Como perfeita Namorada Perfeita Ou namorada Perfeita Independente De gênero Ou De 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 orientação sexual Pode ser bi Pode ser homo Pode ser Étero Pode ser o que for A pessoa se faz De namorada Perfeita Namorada Perfeita Já vi também O caso de uma moça Que ela era Lésbica E ela inclusive Me mandou relatos Que eu já li aqui no canal E ela falava Que a namorada Se punha Perfeita Imagina Porque eu sou seletiva Não fico com qualquer uma E assim gente Os períodos principais Os períodos principais Não Os primeiros períodos Os períodos primordiais Comecinho da relação Primeiros dias Não vai esperar um mês Eles não demoram tanto Para agir Eles agem desde o primeiro dia Sabe o que que eles ou elas fazem? Eles fazem o seguinte com você Eles discutam muito Eles vão fazendo perguntinhas inocentes E nessas perguntinhas inocentes Eles vão depreendendo o que você é Quer um exemplo? Por exemplo Ah Você teve quantos namorados antes de mim? Ou quantas namoradas antes de mim? Como que termina a sua relação? Por que que termina a sua relação? O que que você espera de uma relação? Aí vai perguntando Se você for falando E der o fio da meada lá pra eles Eles vão Eles vão montar o personagem perfeito Já na primeira semana Quando muito Tá gente? Às vezes eles vão dar alguns escorregões É ali que vocês devem prestar atenção Nos escorregões do indivíduo Da indivídua Né? E pensa assim Não, peraí Como que por exemplo Vou dar um exemplo pra vocês Eu nem sei se eu devia estar falando isso aqui Mas eu vou falar Como eu não estou citando o nome de ninguém, né? Sabe eu odeio o amor? Porque eu não cito o nome dele de maneira alguma aqui Sabe o que que ele dizia pra mim? Como ele era evangélico E como ele era de igreja E como ele dizia que foi criado de maneira Se vocês verem lá na mensagem Se vocês verem lá na mensagem Tá? Na mensagem lá do 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 Como é que é o nome? É mensagem de um suposto Narcisista perverso Né? Mensagem de um suposto Narcisista perverso Porque eu não vou dar diagnóstico pra ninguém Muito menos pra ele Né? Mas Por muito tempo eu quis Por que que eu entrei nessa onda de relação Relacionamento Abusivo E de narcisista Porque Eu queria entender O que havia acontecido Com a minha relação Com o Eu odeio amor No caso do passivo agressivo Eu tinha uma ideia De que Ele era um cara O passivo agressivo No caso Né? Ele era um cara Que Ele era vagabundo Desculpa eu falar assim Mas era vagabundo mesmo Desempregado crônico Não faz nada da vida Era viciado em pornografia E tinha todas aquelas vicissitudes lá E aqueles desvios sexuais horríveis Que eu já citei nos vídeos pra vocês Mas aqueles desvios Desvios sexuais Muito horríveis Que ele tinha Mas assim Era vagabundo Não sei o que Então na minha cabeça Quando a nossa relação terminou Que o passivo agressivo Ele veio antes Do eu odeio amor Ele Era um cara Que Pra mim A relação não havia dado certo Passivo agressivo Porque ele era vagabundo Porque ele era afogado É assim que as pessoas falam Que narcisista é Ah narcisista Ele não vai dizer que o cara é narcisista Gente aqui não vamos dar diagnóstico pra ninguém Mas vai falar o que Ah tem gênio ruim Ah é chatinho Ah é cri cri Ah é exigente Ah é exigente Ah é sei lá Vai inventar 30 mil bagulhos aqui pra você É chatinho É cri cri É enfim É mal gênio É Foi mimado pela mãe Ou foi criado pela avó Então é mimado Então precisa de alguém pra educar Tem gente que acha que é função da namorada Ou da esposa Educar Tem que ensinar Já ouvi isso também Tem que ensinar Ai gente Ensinar não Gente O cara com 30 e poucos anos Ou 20 e poucos anos Que seja Tu vai ensinar Meu Tu vai ensinar o cara Aí o que acontece Eu havia pensado Como a grande maioria das pessoas Não Não pensa Pensa nessa coisa de mal gênio Ah ele é só chatinho Ele é só exigente Ele é só mimado Ele é só Eu pensava que ele era Ele era um preguiçoso Ele era um mimado Ele era uma pessoa de mal gênio Já tive psicólogos Psicologas falando Ah eles eram Imaturos Pra você Gente Imaturidade Você ter tesão num bicho Você não fala isso nem de brincadeira Pra uma pessoa Ah porque eu gosto de ver vídeo de zoofilia E você faria isso com um cachorro Pelo amor de Deus gente Nem de brincadeira Nesse momento é pra terminar gente O cara vem com essas porra de zoofilia E dizer que Não mas criança de 10 anos Já tem É Já tem Um certo desenvolvimento Então já pode fazer sexo Com 10, 11 anos Pelo amor de Deus gente Isso é Isso não é nem pra término Isso é caso de denúncia Caso a pessoa demonstre Que já tenha feito Seja com bicho Ou seja com criança Ou seja com quem quer que seja Isso é caso pra denúncia Isso é caso pra você correr É Daqui até Daqui até o O Equador a pé Meu É que se você Tem um gif na internet Como é que é Tem o foguete Você entra no foguete E de lá de cima do foguete Você aperta o botão pra terra estourar Pra terra explodir Faz isso É um exagero Que eu tô falando Mas faz isso É uma metáfora Claro que não vai dar pra fazer isso Estourar a terra Explodir a terra Eu tô falando Sai correndo Bloqueia essa pessoa Não fala mais Essa pessoa Você acha que é só imaturidade Um cara que fala Que tá afim De ver você Transando com um cachorro Um cara que fala Que quer pegar prostituta Na sua ausência Depois que eu passei Pelo eu odeio o amor É que chegou Nesse carinha aí Nesse estado de passiva Eu só pensei Caramba Ele tinha características assim Também Ele tinha distúrbios sexuais Seríssimos Também Se fazer de quietinho Que não ia pra balada Que não vai pra balada Achar feio Gente Acha feio Beijar na frente De pai e mãe Acha feio Beijar na frente De pai e mãe Mas acha bonito Falar pra namorada Fazer sexo Com cachorro Aí pelo amor de Deus Gente Mas nem de brincadeira Mas nem de primeiro de abril Você fala um absurdo Desse pro ser humano Quanto mais Pra sua namorada Isso é caso Vai bloquear Isso é caso Vai bloquear E nunca mais Olha na cara Esse caso Vai bloquear Que eu tava Tão codependente Na época Que eu pensava Eu vou salvá-lo Eu vou transformá-lo Num homem normal Sexualmente falando Eu vou transformá-lo Num cara Trabalhador O problema Era muito mais embaixo Do que só não trabalhar Mas quando a relação Terminou Eu fiquei naquela Não Ele só era vagabundo Ele só era um folgado E tal Não era É muito mais embaixo Até o vagabundo Não chega nem aos pés Da baixaria De tipo de gente Que tem essas disfunções Sexuais Tem essas disfunções De ver vídeo Porno com o bicho Tem essas disfunções De achar que criança De 10, 11 anos Já pode transar Porque se você tiver um filho Com um indivíduo desse As chances dele abusar Do seu filho São enormes Eles não respeitam Nem os filhos Pra gente Seja de sangue Seja adotado Seja Não é filho É vizinho Seja Meu Tem que Tinha que Prender uma porra dessa É que dizem que Só o cara ser pedófilo Sem ele realizar Atos sexuais Ou libidinosos Com uma criança Ou com um menor De 14 anos Porque a idade De consentimento No Brasil 14 anos Ele não assume Perante a lei Se ele só falar Olha Eu tenho atração sexual Por criança Mas eu jamais Encostei numa criança Na minha vida Aí As pessoas Podem até ficar Meio assim Né Olhar ele Meio torto ali Porém Ele não Ele não Pega a cadeia Porque ele não Cometeu o crime É a mesma coisa Vai A pessoa que tem Vontade de matar Alguém Não Eu tenho vontade De matar o fulano Ela confessa Eu tenho vontade De matar o fulano Mas ela não matou Ela sequer Ergueu o dedo A mão Contra a pessoa Num futuro caso Se o fulano For assassinado Vão levar Essas declarações Em 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 relevância Né Vão levar Essas declarações Tava Tava querendo matar O fulano O fulano Foi assassinado É um Pretenso Suspeito Mas se não acontecer Nada com o fulano E se o fulano Ficar vivo Por muitos e muitos anos Só ter vontade De matar Não é crime Assim como Só ter vontade De abusar De uma criança Não é crime Desde que a pessoa Jamais encoste o dedo Numa criança Mas é complicado Porque é uma bomba Relógio Presta Exato E aí Gente Eu só fui buscar O tal do narcisismo E tal Quando eu namorei Depois que eu namorei O eu odeio amor Primeiro Com o passivo agressivo A relação já tava desgastada Com o eu odeio amor A relação Chegou a ter alguns abusos Mas não chegou a desgastar Da maneira que desgastou Com o eu odeio amor Com o eu odeio amor não Com o passivo agressivo E com o suposto sociopata Foi muito rápido A gente se conheceu E dali a um tempo Eu já descobri quem ele era Então não foi Não foi nem tão longo Não deu tempo De conhecer família Não deu tempo De usar aliança Ele queria já usar aliança Até que noivado Gente Isso é loucura Não deu tempo de nada Com o sociopata Não deu tempo de quase nada Só deu tempo de eu descobrir E sair fora Felizmente Né Já com os outros Com os outros Que é o passivo agressivo Eu odeio amor Deu tempo de fazer Mais algumas coisas lá Gente O passivo agressivo Eu também descobri Que tinha algumas coisas Mais embaixo Porque O passivo agressivo Ele No começo Ele demonstrava Uma coisa É que porque Eu sou bissexual E eu não tenho Nada contra a pessoa Ser bissexual Gente Porque tem gente Que é bissexual E não é promíscuo Vamos supor Ah o cara tem tesão Em homem E em mulher Mas ele só namora Um de cada vez Tem gente Que é bissexual E vá Vamos supor A mulher No caso O homem é bissexual Aí casa Com uma mulher Ou com um homem Fica casado Com essa pessoa Por muitos anos 20, 30, 40 anos É monogâmico E apesar de Ter atração sexual Em pessoas De outro gênero Ela não vai Sair pegando Todo mundo Assim como Uma pessoa heterossexual Ou até mesmo Homossexual Ela vem a se casar Ela pode até sentir A atração sexual Para outras pessoas Mas ela se segura Ela fala Não, peraí Não vou fazer Eu sou casado Eu sou casada Não vou fazer Em nome da nossa relação Eu vou deixar Esse desejo Para lá Mas nunca tive nada Contra a pessoa Ser bissexual O passivo-agressivo Dizia que era bissexual Ele dizia que Tinha até planos De como é que é De fundar uma ONG Para ajudar a travesti Para ajudar a transexual Porque Ai, é uma pessoa Pessoa tão excluída Na sociedade Né Ai, pessoa tão excluída Na sociedade Tem Dificuldade para arrumar emprego A sociedade trata mal Tem gente que bate Só por ser transexual Tem gente que agride Espanta Só por ser bissexual Então ele queria Até fundar uma ONG Para ajudar E para brigar Travestis e transexual Eu falava Porra É legal Da parte De um hétero Pensar assim Se bem que ele não era hétero Ele era bi Mas ele era cis Ele se vestia de homem Ele não se vestia de mulher De outras coisas Mas assim, gente Um cara desse Que apesar de se fazer De quietinho Que apesar de se fazer De não sei o que Ele se fazia de liberal Ele se fazia de bissexual Ele se fazia de Crenças diferentes Também Crenças meio New Age Que ele tinha Vinha com aqueles papinhos De Com aqueles papos Eu também venho Com esses papos Mas provavelmente Ele não acreditava Papo de reencarnação Papo de Ah, era esse vídeo Que eu achei na internet Falando sobre Não sei o que Falando sobre aura Falando sobre isso Sobre aquilo Reiki Todas essas coisas Ele gostava De repente Um tempo depois Não tanto tempo depois Você descobre Que o cara Além da religião dele Ser totalmente diferente Ele hoje se diz Católico fervoroso Aquele tipo de católico Que inclusive Condena o Papa Francisco Não gosta do Papa Francisco Porque ele acha Que o Papa Francisco É muito liberal Não é só Ele só gosta Do João Paulo II Só gosta do Do Bento XVI Do Papa Francisco Que ele não gosta Católico fervorosíssimo Daquele tipo Que é anti Contra anticoncepcional Contra aborto Contra ideologia de gênero Ele falava tão bem Dos travestis Que ele queria Fazer uma ONG Para acolher travesti Transsexual Hoje ele fala Contra Ele fala que é Como é que é Ele tirava sarro Da Bíblia Ele chamava a Bíblia De Bríbia Dizendo que o povo Que lia a Bíblia Era burro Né Ah Bíblia é Bríbia Ele falava assim Bríbia E tirava sarro Quer dizer Ele tirava sarro De tudo Para você imaginar Ah sabe O fulano Tem cara de pobre Isso é bem Coisa de narcisista Fulano tem cara de pobre E ele tinha cara de quê? Né Onde ele Gostasse Van Gogh Ele ia dizer Só por ele Ser branco Detalhe Não era totalmente branco Porque ele tinha Ascendência negra Mas os traços dele Vieram primordialmente Calcasianos Sabe aquela pessoa Que vem com a pele Mais clara Mas vem com o cabelo Mais crespo Enfim Vem com algumas Características Afrodescendentes E outras Calcasianas Ele era assim Também não vou dar Muito mais detalhes Da aparência dele Para identificar A pessoa dele aqui Mas existem várias Pessoas assim Então eu vou falar Um pouquinho por cima Se achava Porque era branco É porque aqui Onde eu moro Tem muita mulher Querendo namorar Homem branco Que é de se fazer De quê? De precioso Um cara desempregado Que tem tesão Em bicho E que apoiava A zoofilia Hoje O que ele diz? Ai Não sei o quê É incitação satânica Não sei o quê É incitação satânica O Papa Francisco Não é válido Porque ele é muito liberal Fala mal desse Fala mal daquele Fala mal daquele outro Fala mal de ideologia de gênero Fala mal de islâmico Vive falando mal de islâmico É aquele típico Reaça tipicaço Aquele reaça Típico Típico É extremo Olavo de Carvalho Donald Trump Tudo isso aí Que vocês imaginam Ele apoia Na época Ai não Porque eu sou bi Ai não Porque Não sei o quê Ai porque eu quero É Aí Conforme ele foi vendo Que eu aceitava ele bi Que eu aceitava ele Querendo até Uma ONG lá Pra colher travesti E transexual E tudo mais Inclusive Eu tenho amigas trans Lá no meu face Eu tenho amigas trans Que são casadas Eu conheço trans Que é casada com mulher Tá gente É trans lésbica As vezes elas até Sentem atração por homens Mas os homens cis Trataram elas tão mal Que elas foram lá E casaram com mulher E agora né Mas enfim Deixa pra lá Isso é com elas E com o casamento delas E a gente espera Que dê tudo certo Pra elas Na vida delas né Mas assim Sempre me dei super bem Com gay Com trans E com tudo E eu pensando Pô mas o cara É tão cabeça aberta né O cara é bi O cara é bi Geralmente E o que acontece Ele tem Por exemplo Vamos supor Um homem bi Ele tem a vantagem De Na sociedade Ele se relaciona Com mulher Por quê? Porque a sociedade A prova mais Ainda É hoje O casamento hétero E sabe Ele tem essa vantagem De se relacionar Com mulher Mas ao mesmo tempo Que ele se relaciona Com mulher Ele apoia Travesti Ele apoia Trans Que é excluído Na sociedade Então ele é legal Ele é empático No começo Eu pensava Isso dele Como ele viu Que eu aceitava Ele bissexual Dessa maneira toda Ele chegou E começou a falar Dessa história Por bicho Achando que ia aceitar Também É totalmente diferente Gente O bicho Não tem nem como Consentir O pobre coitado Do bicho Não tem nem como Consentir Dá nojo Disso Dá nojo Desse tipo de merda E eu achando Que ia ser A salvadora Do cara Nunca Jamais E hoje Ele é totalmente Oposto Foi quando eu vi Isso nele De ele ser Totalmente Oposto Ao que ele falou Pra mim Na época Que não fazia Tanto tempo Assim Eu falei Esse cara Então ele Representa Pra cada um Ele representa Como ele Me conheceu Num determinado Grupo Que era espiritualista Era new age Não sei o que Ele se pintou De espiritualista New age Reiki Aplicador de reiki E nananã E nananã Pra mim Aí Quando de repente O pessoal Desse grupo Se dispersou E ele não tinha Mais aquele suprimento Eu vou buscar quem Conservador Conservador o que Ou evangélico Ou é católico Conservador Espiritualista É mais difícil Até tem Mas é bem mais difícil Até porque Geralmente Religiões espiritualistas Candomblé Umbanda e tal Aceita gay Muitos pais de santos São gays Enfim É um pouquinho Diferente Né A estrutura De cada uma Das religiões Né Geralmente Conservador No Brasil Ou é católico Ou evangélico Protestante Ele não vai ser Certas coisas lá E aí O que que ele Fazia no caso Ele falou Ah Evangélico Eu não vou me pintar Porque de evangélico Ele não gosta Eu vou me pintar De que? De católico E ele foi atrás De tudo que era texto Católico De papa Católico E disso Daquilo de santo Pra se mostrar Muito versado E entendido No assunto Cara Foi ali que eu percebi Que é um personagem Porque hoje Tudo que ele aprovava Na época Que não faz Tanto tempo Assim Não é uma coisa De 20 30 anos Atrás Até porque Reterando 30 anos Eu tenho De idade Eu Ele Apesar De tudo que ele Pintava Naquela época Hoje ele pinta O contrário Ele vai contra Como é que eu posso dizer Contra gay Contra lésbica Não claramente Contra gay Mas ele diz assim Que ele é a favor Por exemplo De gays Conservadores Tipo o Clodovil Clodovil Era extremamente Conservador É Apesar dele ser Homossexual Ele é extremamente Conservador No seu comportamento Rodovil E tem um detalhe Tá gente Tem um detalhe Ele Hoje Ele fala mal Da bissexualidade Ele mete o mal Na bissexualidade Ele fala É Esse pessoal Fica aí falando Que quem é bi Tem duas vezes Mais chances De ser feliz Porque pode encontrar Uma pessoa do mesmo jeito Isso é mentira Isso daí é Doutrinação satânica Cara Ele falava Essa mesma frase Quem é bi Tem muito mais chance De achar alguém Pra ser feliz Tem duas vezes Mais chance De achar alguém Pra ser feliz Isso era ele Quem falava E ele se declarava Pra mim Como bissexual Só que assim Eu dei uma voltona Aqui de novo Aí eu percebi Que ele era um personagem E eu falei Do eu odeio amor Porque foi depois Do término Do eu odeio amor Que eu percebi Que eu fui atrás E tal Gente Narcisista Muitas vezes Não raro Ele se faz De pessoa preciosa Pra você E como é que ele vai Se fazer De pessoa preciosa Pra você Nossa relação É única Nossa relação É incrível Sabe como é que o eu odeio amor A mulher Tá ele até o final Tá ele até o final Que não é O seu suposto O seu suposto O seu suposto O seu suposto Não vamos dar diagnóstico Pra ninguém O apelido Que eu dei pro cara Pra não falar o nome dele Aqui O suposto O seu pato Também Bem mais velho Pendurado Pendurado Na pensão A mãe idosa Dizem até Quer dizer Eu Olha isso aí Olha isso aí Né E o cara Se pintava Eu sou um em um milhão Onde que aquela porcaria É um em um milhão Só se for um milhão Na arte de ser escroto Aí eu concordo Mas porém Todavia Gente O cara Vê coisa boa Onde não tem O cara Vê coisa boa Onde não tem Ele vai até Colocar a etnia Dele acima Da etnia Dos outros Só porque Meu Tem nada a ver Mas nem que ele fosse Um deus encarnado Mas nem que ele fosse O Adonis Na terra Não compensa A escrutidão Não compensa A escrutidão Falava que era Descendente Do barão Não sei do que Lá do sul Que eu nem sei Que diabo que é Essa porra Falava que era Descendente Do barão Tá E o que isso me ajuda Hoje O cara que viveu 200 anos atrás O que isso me ajuda Hoje Não me ajuda De nada Isso era bom Naquele tempo lá Que eles sacavam Genealogias E ficavam traçando Genealogias Aí era legal Hoje não Gente Hoje não é descendente De fulano De tal Eu tô pouco me lixando Pra quem ele é descendente Até porque Depois dos bisavós O DNA Ele já misturou Tanto ali Que já se perdeu Entendeu A não ser que faça Que nem antigamente Que antigamente Tinha casamento Entre primos E até Em certos lugares Tipo o Egito Antigo Tinha casamento Entre irmãos Pra manter a linhagem Pra não misturar O sangue Tirando isso Que ninguém mais Faz isso Hoje em dia Quer dizer Aqui pelo menos Poucas pessoas Fazem isso Hoje em dia Vai misturar Vai chegar lá Na sétima Oitava geração Já misturou Tanto O sangue Já nem Nem tem mais Essas porra Mais Nem tem mais É que nem eu falei aqui A minha história Dos meus bisavós Eu sei Dos tataravós Pra cima Eu não sei nada Século Século Dezenove Pra lá Eu não sei mais nada Eu sei do século Vinte pra cá Século dezenove Eu não sei mais nada Já se perdeu Se perde E o que acontece Gente O que acontece Num caso desse Gente O que acontece E se faz De preciosos Não Quando eu quis Terminar Passivo Agressivo Mas a nossa Relação é Única Só se for Única Na baixaria Porque poucos Caras eu conheço Que quer que a namorada Transe com cachorro Mas enfim Só se for única Na baixaria E na falta De noção Porque no resto Minha filha Entendeu E ele chegava Pra mim E falava A nossa relação É única Quer dizer Na hora de chegar E falar Que eu Tava velha demais Com vinte e poucos anos Na hora de falar Que queria Que emagrecesse Na hora de falar Que não sei o que Aí ele desprezava quem? A mim Mas na hora que eu Queria terminar Mas a nossa Relação É única Pegava cada Bobagem Que nem eu falei Lá no relato Triangulava Até com a fanfic Pegava uns bagulhos Que aconteciam Na fanfic Pra comparar Com a nossa Relação Tudo mentira Tudo mentira Aí Começa a ensinuar Que vai terminar Quer dizer Primeiro ele te faz Crer que ele é Preciosíssimo E depois ele vai ensinar Que ele vai terminar Eu já vi Tá gente Vi nesse grupo Que eu tô participando Recentemente Essa moça Que falou Eles se fazem De muito preciosos E aí Quando eles te descartam Você fica pensando Porque você comprou Aquela ideia ridícula Que eles são preciosíssimos E você fica Ah Mas eu perdi Um cara único Eu perdi um cara Em um em um milhão Que é um em um milhão Nunca mais eu vou achar Um cara que nem esse É mentira Gente É mentira Você compra aquilo ali Como por exemplo Eu odeio almoço Fazer de santinho De evangélico Dizer que Casamento É pra vida inteira E que Ai não Não pode Quando ele se encontrou Ele Não porque você Será minha única namorada Ele disse que nunca Tinha namorado antes Depois minha filha Começou a aparecer As amantes Começou a aparecer Não sei o que Depois ele disse Que era mentira Quando ele quis Retomar o personagem Santinho Ele disse que era mentira Que cara vai mentir Dizendo que tem amante Que cara que vai mentir Dizendo que tem amante Se ele se importa tanto Com essa imagem De santinho Ai eu me importo Eu sou um cara correto Eu sou um cara da igreja Eu sou um cara Que não sei o que Que acha que divórcio É É Não pode acontecer E recasamento É só em caso De viúves Que cara super santinho Super correto Primeiro Que vai tentar Forçar sexo Com a namorada E segundo Que cara super santinho É esse Que vai Fingir Pra namorada Que tem amantes Pra mim Na moral Ele tinha amantes Sim É que não foi atrás Tá gente Tem gente que eu conheci Que foi inclusive Atrás das amantes E achou não uma Achou um montão Se eu fosse atrás Eu ia achar um montão É que eu não quis ir atrás Eu quis ir atrás Da minha cura E não dele Não quis ir atrás dele mais Quem veio atrás de mim Foi ele Pra tentar me menosprezar De novo Anos depois Porém Ele chegou Quer dizer Sabe É totalmente o oposto Mas eles se fazem De preciosos Olha a preciosidade Que você tá perdendo Um cara tão legal Um cara que te leva Uma vez a cada seis meses Num cinema E que te dá Um bombonzinho Que comprou Com o dinheiro Que o papai deu Mas isso é tão precioso Ninguém é atencioso Assim que nem eu Meu É ridículo Quando você está fria E quando você não está carente Ou frio Enfim Se for homem É tão ridículo Os caras não valem nada Os caras não valem nada Às vezes te parasita Não só no dinheiro Mas em todo o resto Não vale nada Ainda fica ensinando Que é o único e precioso Gente Não caia no conto Da preciosidade Do narcisista Na maior parte Às vezes É tudo papinho E é tudo besteirinha No real Na real Na real mesmo Você não tem nada Além de luz bomb E palavras vazias Gente Muito obrigada Por mais essa atenção E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau